O Sol, o Som do Estante Vem a ser os negros falha, e a chuta o nosso slá-lo, e a chuta o meu coração. Se a chuta o que Deus é escolhido, para vir visitar, Amor, estou vendo a sua voz. Eu sou um sonho de cidade Seu destaque está de gato Tá chegando perto das costas De tráfego ao incesto a lato Eu sou um sonho de cidade Seu destaque está de gato Eu não tenho ser dos mares Eu trouxe os mares também com ele Eu sou um sonho de Deus 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 Eu sou um sonho de Deus